Acabou a bateria gente, vamos lá terminar rapidinho, então tem lá, resposta D, questão 6, resposta, esse foco está estranho, questão 6, resposta D, diminui um pouco o zoom, é, melhorou. Cadê agora? Questão 7, juntas de dilatação, conheça sua aplicação para que serve, mais um texto longo, vamos pular, a largura, a largura da junta depende do deslocamento previsto, não, não, 7, a engenharia está a cada dia procurando desenvolver novas técnicas para aumentar a qualidade, a segurança e durabilidade das estruturas em geral, Após a leitura do texto, podemos afirmar que, bom, vamos ver se alguma dessas afirmações são absurdas e vamos para a eliminação, sem ler o texto. A junta de dilatação evita totalmente o surgimento de fissuras na estrutura da ponte, por exemplo, pois são espaços nos quais não há troca de calor com o ambiente. Não, cara, a junta troca de calor com o ambiente com qualquer outro lugar, isso aqui não faz sentido. Você não está isolando isso aqui em um vácuo, para não ter troca de calor. B. Junta de dilatação aliviam as tensões na estrutura quando elas sofrem aumento de temperatura, já que com esse aquecimento ocorre dilatação térmica, que poderia comprometer a integridade da... É, isso aqui faz sentido. As dimensões das juntas de dilatação não dependem do material... Faz sentido, tudo depende do material. D. O dimensionamento das juntas de dilatação depende do tipo de material em que elas serão aplicadas. Mas, independentemente da variação de temperatura, é errado. Vai depender da variação de temperatura. Você sempre constrói algo, vendo como que o clima local se muda. E é, nem sempre as juntas são necessárias. Hã? Sempre é necessário, sempre vai ter... Não, então é... Então é B. B. 7. Olha lá, você vê? Sem ler o texto, a gente já responde. Olha lá, só por lógica. 7B. Cara, a junta, junta diferente, é um pouco diferente de você ter aberturas. A junta é como se fosse um material que você coloca entre... Como se fosse um amortecedor que você coloca entre as duas placas da ponte ou da estrada. Entendeu? Tá, 7B. Lógica. 7B. Agora vamos na 8. Será que eu consigo terminar a tempo, cara? Esse é o meu recorde, a gente falta 5 minutos. Cadê? 8. A figura a seguir representa lâminas bimetálicas. Cadê a figura a seguir? Tá aqui atrás. Essa figura a seguir. O coeficiente de dilatação linear de A é a metade do coeficiente de dilatação de B. A temperatura ambiente, ela não está na vertical. Então se A é metade de B, A é menor que B. Se A é menor que B e B é maior, quando ela aquecer, ela vai dobrar pra lá. Né? Mas atenção. E se fosse um problema que não aquece, mas diminui a temperatura? O dobramento ia ser para lá. Entendeu? Aquecer a dobra pra esquerda e esfriar a dobra pra direita. Aí tá lá. Se a temperatura for aumentada de 200, a lâmina continuará na vertical? Não. Curvará para frente? Ou seja, frente é descer pra cá? Não. Curvará para trás? Não. Traz seria pra cima, né? Curvará para direita? Não. Só se diminuísse a temperatura. Curvará para esquerda? Né? Porque aqueceu. Como eu afirmei. Então tá lá. Essa foi rapidinha. Que bom. Acho que vai dar tempo. Oito é... Nove. Nove. Duas barras... Duas barras de material diferente A têm o mesmo comprimento a 20 graus Celsius. Colocando-se a barra A em um refrigerador e a barra B em um forno, elas atingem respectivamente menos 10 e 200, passando a apresentar a diferença de 0,06 nos seus comprimentos, sendo os coeficientes de dilatação linear de A e B, 22, 10 a menos 6 e 3, 10 a menos 6. Então o comprimento inicial das barras, das barras a 20, é... Então, gente, você pode pensar... Cara, você pode pensar... Como é que eu vou pensar... Como é que eu vou te explicar? É... Como é que eu vou te explicar? Você pode pensar naquela ideia de dilatação aparente também aqui. Entendeu? É... Como é que eu vou colocar aqui? É... É B eu já respondi, né? É... 9. Vamos pensar em dilatação aparente que eu gostei, mesmo sendo linear. Você tinha aqui o corpo A e você tinha aqui o corpo B, que tinha o mesmo tamanho, não é? Isso aqui é semelhante a você ter um recipiente cheio de um líquido, entende? Só que quem vai fazer o papel de líquido é aquele que tiver menor coeficiente. Então é o... É o... É o... B. B é o menor. Que é 30... É 3... 10 a menos 6. E o outro é 22... 10 a menos 6. Entende? Aí o que que ele falou? Só que aqui... Aqui vai ser uma brincadeira... Aqui vai ser uma brincadeira diferente, né? Aqui a gente não tá aquecendo e esfriando as coisas juntos. A gente tá fazendo as coisas separadas. Ele falou que pro A, ele botou o A no refrigerador, então o A vai diminuir, sei lá, vai pra cá. E o B vai aumentar, sei lá, vai pra cá. Entendeu? E ele quer saber, e ele afirmou que ele, ele... Então o corpimento inicial das barras, em 20 graus, era de... Ah não, então isso aqui não rola, rola no negócio aparente não. Não vai, não vai ajudar muito não. É, acho que não vai ajudar muito não. Deixa eu ver. Ah, olha só, não é tão, não é tão... Não é tão difícil... Não é tão difícil ver isso aqui não. Com... 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 Com distância aparente. O que que é distância aparente? É ser... É a... É a... É a... É a... Distância aparente e diferença entre uma barra e outra, são a mesma coisa. Distância aparente vai ser... A distância... É... Que o final... É... Vai ser... A distância... A... A distância que ele tá do final pro inicial. Entende? Eu não sei. É como se fosse... É como se fosse você medir... É... O quanto que os espaços entre eles aumentou. Ora... O espaço inicial entre eles... Era zero. Porque eles estavam juntos. Então... O... O... A dilatação linear aparente deles vai ser... Vai ser completamente igual... A... A nova... Ao novo tamanho... Ao novo tamanho... Que a gente tá medindo aqui. Que é a pergunta do problema. Então esse aqui vai ser o delta... O delta L... O delta L aparente. Mas o delta L aparente... Vai ser igual a... O delta L do... Do menor... Do menor... Do menor... Menos o delta L do maior. Confirma? Oi? Confirma? O que acontece? É... Se você for... Se você for... É... Se você for tranquilo... Você vai prestar atenção que no... No exercício lá de cima... Eu... Eu botei o maior menos o menor. Só que por que que eu tô fazendo... Cara... Por que que eu tô fazendo isso aqui agora? O que acontece? É o seguinte... É... Eu tô botando nessa nova ordem... Porque... Porque aconteceu uma coisa invertida agora. O que era menor... Foi aquecido... E o outro foi diminuído. Como o outro... Como o outro diminuiu... O seu... A sua dilatação... Ela é negativa. E como eu tô vendo aqui da geometria aqui... Que a dilatação aparente... Nada mais é do que a soma de um com a soma de outro... Eu... Eu preciso botar um sinal negativo... Do lado do delta L maior... Pra matar... Esse sinal do negativo... Tá sacando? E aí o delta L... Ele... Ele... Ele já disse, né? Ele falou que quando há... Essa diferença de temperatura... O delta L aparente é 0,06 centímetros. O delta L menor... Ele é proporcional ao L menor... Que a gente não sabe... Vai ser L0. De novo. Ele é proporcional ao L menor...